Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando, Eliano. Pó, eu sou os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Fara as coisas. Primeiro você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar seus pés. Aqueles caras que você joga... Eu já vi uns vídeos de uns caras que fica... Durante o jogo assim, o cara tá putado. Só vou te destruir, porra, que não sei o quê. É, tem o famoso, o cara meio gordinho, alto. Os caras putasso. Depois passa? Ou ele ficou puto? É real mesmo essa porra mesmo? Não, às vezes ele dá essas intimadas assim pra ver se você fica acelerado, sabe? Aí, pra mim, entra no vídeo e sai no outro. Eu não seguro isso, não. Da onde vem essa sua tranquilidade, pai de espírito? Porque dá pra ver, mano. Você tá ali. É, dá pra ver que tu tá caralho. A gente ficou nesse caralho. O cara xingando pra caralho ali. O bairro nem tá nem aí que porra é essa. É, tipo, mano, garanto no meu taco. É, eles tentam, mas eu já tô, eu tô aqui na minha, mas eu disse, eles tão querendo tirar o tempo pra mim se perder no jogo. Mas vou deixar passar direto, não vai abraçar essas conversas, não. Mas aí depois que acaba? Quando acaba o jogo lá? Os caras apertam a mão legal, numa boa? Quando acabou o jogo, pega na mão, desculpa aí, ó, pensei que você ia descontrolar, mas você não descontrolou, mas meus parabéns. Maneiro. Ah, é? Chegou a falar isso? Que legal. Acho muito maduro. Tem uns também que fica muito acelerado que eles não querem nem pegar na mão. Vai embora, tá pronto. Já vai embora. Tinha um que eu perdi pra ele, perdi pra ele no jogo dele, perdi pra ele destreinado, mas eu jogava bem também esse jogo, que é o brinquinho, que chama brinquinho, cara. Aí, ele me enganhou e eu querendo pegar na mão dele e sair pra eu ir embora, né? E ele saiu se abraçando com todo mundo. Tinha uns 60 lá mais ou menos, ele abraçou os 60, aí depois veio... Aí eu disse, não, agora eu quero mais não. Agora vai te tomar no teu cu também. Tô correndo atrás de você aí pra pegar na sua mão. Tem uns caras que não sabem ganhar também, né? É, tem uns que... Aí eles fazem isso só pra queimar, sabe? Mas o cara releva, o cara já sabe, só fica rindo e tá tudo certo. Já tá nessa há tanto tempo que já não pega mais nada, né? Já tá acostumado com essa porra. Eu acho que Baianinho é Baianinho por causa disso, né? Porque não abraça muita coisa, não sei abraçar. Todos esses caras aí tem um apelido, tô vendo que tem o Baianinho, tem o Brinquinho. Todo mundo no apelido. Esse jogador bom de sinuca, eles tudo tem apelido. Pô pra pegar, né? Pô pra pegar. É, caralho, falou igual um demônio. É Fortaleza, é futebol, é muito... Você já jogou no Brasil inteiro, imagino, né? Brasil, rapaz, se... Deve ter pouquinha cidade, que eu não fui assim, pequena, né? Cidade pequena. Tem pouca, mas eu fui muito em cidade grande. Nas capitais tu já foi em todas? Eu fui porque jogador de sinuca é assim, quando tem um forte em um lugar, você tem que ir lá atrás dele pra... Tomar o dinheiro dele. E ele fala, pode vir que eu não acredito aqui na minha mesa e tal. Você pode ser bom ali em Mauá, quero ver se pode ser bom na Bahia, quero ver se é bom aqui no Rio Grande do Sul. No Paraguai. Eu acho que esse nome de Baianinho, de ser forte assim, é porque eu jogava na mesa do cara, e lá na mesa do cara, bom, meu jogo, para o ímpar, qualquer mesa que o cara quiser jogar, eu vou lá jogar com ele, essas mesinhas aí. E todas que eu fui lá, onde tinha um campeão, eu sempre ganhei na mesa dele, então foi por isso que eu fiquei... E às vezes outro jogador bom vai lá, já não ganha, ele vem de lá para jogar com o outro também, e em outra mesa, o daqui também ganha, sabe? Fica um negócio. Lá ele é forte, aqui o outro é forte. A mesa faz tanta diferença assim? É o que? O tecido depende da vida do tecido? Desculpa me intrometer, mas eu acho que na minha lógica o tamanho da mesa conta muito. Não, tá, o tamanho, beleza, mas assim, tu falou que aqui em São Paulo as mesas seguem um padrão de tamanho, né? É, e aí mesmo assim, eu imagino que seria diferente jogar na mesa de um cara, e jogar numa mesa neutra, jogar na tua mesa. Pô, quando tem esse desafio aí, o mais certo não era jogar numa mesa neutra? O certo é numa mesa neutra, mas para jogar com o Baianinho, o cara quer jogar mais na mesa dele, nessas mesas neutras ele não quer não. Então, a mesa sempre tem esse lado mais de tabela, você vai nas tabelas, às vezes tem umas de tabela viva, outras é mais macia, tem esse lado aí. A tabela viva é mais dura. O jogador forte, ele vai se perder, às vezes se perde na mesa, mas daqui a pouco ele se acha o forte, ele sempre, umas três fichas ali, quatro, ele já tá sabendo. Já se coordena ali. É, já tá sabendo, às vezes, até mais do que muita gente que brinca nessa mesa. Interessante. Então, acaba não sendo tanta desvantagem, bom, tem umas fichas de desvantagem aí quando tu vai jogar numa mesa que tu não conhece. Porque tu precisa perder umas, ou jogar algumas, pelo menos, para se encontrar. Se encontrar, é verdade. Mas assim, por que será que tem tanta mesa de tanto tamanho diferente por aí? Por que que não tem um padrão? Por que que tu acha que não tem um padrão? É, na Bahia, é, na Bahia tem, as mesas lá da Bahia, do Nordeste ali, é mais aquelas mesas menor. Ceará, é umas mesas menor. São Paulo é mais, sempre umas mesas maiores. Santa Catarina lá, as mesas já são diferentes das daqui de São Paulo. Como que elas são diferentes? É, as bocas, é... São ângulos diferentes. As bocas são maiores ou menores? Isso, as bocas são maiores. Entendi. É, e a mesa é mais estreita um pouco, não é do tamanho dessa daqui de São Paulo, mais estreita um pouco. Mas a do Nordeste é menor ainda do que a de Santa Catarina ali. Pô, mas isso interfere demais no jogo, cara. É, se tivesse um padronizado, se tivesse... Inclusive, por que não surgem campeonatos padronizados, coisa grande? Porque tem uma audiência legal aí, né? Eu piro em ver os campeonatos, é muito legal de ficar... É interessante, ele te prende. Ainda mais quando o cara faz umas jogadas assim, tipo... Nossa, ele bate na bola branca e aí bate no cantinho de uma bola, bate no outro, bate aqui e cai na caçapa. Isso é muito foda, dá um êxtase quando você vê umas paradas dessas. E pra mim aparece que faltam pessoas coordenando o campeonato. Não rola? Como que são os campeonatos de Sinuquinha? Tem muito campeonato? Como que não funciona? Os campeonatos é... Quando, às vezes, o cara vai fazer um campeonato numa cidade, aí o cara quer que faça lá. Vão lá. Aí faz a inscrição. Todos os jogadores... Sempre tem um jogador da sua cidadezinha. Tem uma cidadezinha que sempre tem um campeão. E fora os outros que é amador também, que gosta da Sinuquinha, vai... Só pra brincar. Eles falam assim... Rapaz, eu não perdo esse campeonato. Eu quero estar ali no meio dos caras lá. E vai entrar muita gente. Então, o seguinte... Aí vai lá que... Entra 200 pessoas lá. Porra! Eles fazem um sorteio. Faz um sorteio, aí... Vai sair, né? 100 com 100. Vai sair sempre... Vai um sorteio. É mata-mata. Aí, aquele que perdeu tá fora. Aí vai ficar 100. Aí dos 100, faz outro sorteio. E depois fica 50. De 50, vai baixando até ficar o último. Aí vai ser o campeão, né? Mas isso normalmente acontece por, tipo... Pô, um cara rico lá da cidade resolve fazer um campeonato. Uma empresa resolve fazer um campeonato pra promover a marca dela. Não tem uma organização central no Brasil que comanda a Sinuquinha? Tipo, igual a CBF no futebol? Rapaz, profissionalmente não, né? Mas tem sempre... Tem os caras que vão lá fazer o campeonato. Mas não tem essa equipe certa, assim, ainda não. Mas vai... Ia ser legal se tivesse, né? Uma organização nacional, assim, da Sinuquinha. Porque é um puta esporte, né, cara? Ia ser... Eu gostaria de ver, assim, pessoalmente, né? É tipo eu com o Dota, tá ligado? Queria ver acontecer. Dota é um jogo... Esse campeonato aí que entra mais ou menos 200 caras aí... Isso é um campeonato de quanto tempo? Não dura só um dia? Dura? É mesa pra caralho que tem? Vai depender do tanto de mesa que o cara coloca lá, sabe? Tem que ter pelo menos 100, né? Pra... Pra andar rápido. Ah, 100 termina logo. Não, mas ali... É... Se pôr umas 30... Umas 30 mesas... Não, 30 não. 20 mesas. 20 mesas, esses 200, termina num dia. É? Entendi. Um dia termina, num dia. Entendi. Não é tão difícil assim fazer. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.